É uma experiência boa poder conhecer o Japão, a cultura japonesa. Você aprende muito aqui também, o respeito que eles têm, que é totalmente diferente do Brasil. Eu falo que você perde um jogo, você tem que cumprimentar a torcida. No Brasil é quase impossível isso. No começo, quando a gente veio do Brasil, você acha meio estranho. Você perdeu a partida e então te aplaudindo. Então, para a gente é totalmente diferente, mas é um país extraordinário. Um país que nunca imaginei poder jogar no Japão, mas depois que vim para cá, gostei muito. Minha esposa, minha filha, ela é totalmente adaptada.